Quando eu cresci, que eu saí lá da Roça, eu fui pra São Paulo. Arrumei serviço no Palácio do Governo. Ô, eu era muito bonzinho, eles gostavam muito de mim. O tempo do Jânio Quadro, eu tava lá. Aí, quando foi pro Jânio Quadro sair, deixar o mandato dele, deixou um presente pra mim. Tava lá, esse é pro Barnabé. Fui desembruiar um quadro. Falei, velho, Jânio Quadro me deu um quadro? Pra mim, não esquecer dele. Saiu ele, entrou Ademar de Barro. Quando o Ademar de Barro foi deixar o mandato que saiu, deixou outro presente. Fui ver um pote de barro. Falei, é, pra mim não esquecer dele. Jânio Quadro me deu um quadro, Ademar de Barro me deu um pote de barro, o negócio tá ficando bom. Saiu Ademar de Barro, entrou Carvalho Pinto e eu saí do serviço. Casquei fora.